Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, nós criamos de forma manual o nosso banco de dados financeiro, eu vou mostrar como criar também através das consultas aqui em SQL, se eu clicar aqui nesse mais ele vai então me mostrar o que contém de configurações aqui de objetos dentro do banco de dados, então vou ter a diagramação aí dele, vou ter as tabelas, por enquanto na verdade eu não tenho ainda a tabela criada, ele vai mostrar somente tabelas do sistema ali, mas vou ter exibições, programação, armazenamento, opções aqui de segurança onde eu posso setar informações dos usuários que vão então trabalhar, modificar aí informações desses usuários, então são aí diversos recursos relacionados ao banco de dados, basicamente o que nós vamos trabalhar aqui vai ser as tabelas, pois os usuários na parte de segurança vão utilizar o meu próprio usuário autenticado aqui mesmo, então aqui nós geramos esse banco de dados de forma manual, se eu quiser excluir ele também de forma manual, eu venho com o botão direito sobre ele e clico em excluir, uma coisa muito importante na exclusão de banco de dados é o seguinte, se você estiver em um programa externo, utilizando esse banco de dados, você precisa marcar essa opção aqui abaixo, fechar conexões existentes para que ele consiga excluir, se não ele dá erro, como eu não tenho nenhum programa utilizando esse banco de dados, acabei de criar aqui, não relacionei ainda com nada esse banco de dados, se eu não marcar ele vai conseguir aqui excluir perfeitamente, então o meu banco de dados ali é deletado, se eu quiser criar um banco de dados aqui através do código, utilizando a linguagem SQL, eu clico aqui em nova consulta, ele me abre como se fosse uma nova página, para que eu possa então digitar esses comandos SQL, aqui abaixo no canto esquerdo vai ter então uma barra de porcentagem, onde nós podemos aumentar um pouquinho para facilitar a visualização aqui na tela, então vou estar utilizando isso aí bastante para que fique fácil de vocês verem os comandos, basicamente com uma linha só eu consigo criar um banco de dados, a linha é essa aqui ó, create database e aqui o nome do banco de dados, eu vou criar agora um banco de dados chamado cursos, somente com essa linha eu consigo gerar o banco de dados, só que eu quero mostrar para vocês através do código, alguns outros recursos que nós podemos então passar aí, em novas informações que eu posso passar para o meu banco de dados, antes de criar ele eu vou então passar essas informações, como eu inicio essas informações? Com o comando on primary e aqui eu vou passando algumas informações, então vou colocar o seguinte, eu abro parênteses, vou ter que fechar parênteses depois lá no final, posso até fechar de uma vez aqui e dentro desses parênteses eu vou colocando alguns parênteses, então seria aqui por exemplo, o nome do meu banco de dados, vírgula, vou colocar um outro parênteses como o caminho aonde eu quero que ele armazene esse banco de dados, aí eu vou colocar o file name e entre aspas simples eu coloco esse caminho, eu não defini ainda nenhum caminho, nenhuma pasta para receber esse meu banco de dados, vamos fazer essa definição, aqui em computador no disco local C, eu vou criar uma pasta chamada SQL, não necessariamente tem que ser nesse local, é só para ficar mais fácil o acesso, então se eu quiser acessar o disco local C, eu só coloco aqui C dois pontos e aqui eu coloco então, é barra, vou até colocar maiúscula C dois pontos, coloco a minha barra, sempre aqui essa barra invertida, o nome da pasta que eu criei lá, nesse caso SQL, barra o nome do arquivo, então meu arquivo vai ser cursos.mdf, que é a extensão dos arquivos aqui do banco de dados, toda vez que eu for acrescentar um novo parâmetro, eu tenho que colocar o vírgula aqui e depois da vírgula eu insiro esse parâmetro, o próximo parâmetro vai ser o tamanho do meu banco de dados, vou falar que ele vai ter um tamanho aí de 6 megas, vírgula, aqui o máximo do tamanho dele, que é o mark size, o máximo que ele pode chegar aí de armazenamento vai ser então em 15 megas, isso é muita, mas muita coisa mesmo, eu posso alterar depois também essas informações. E ele vai crescer de tamanho, o file grout, em 10 em 10%, então posso colocar aqui que o file grout dele vai ser igual a 10%, isso significa que ele começa de 6, e assim que for alimentando valores ele vai sempre aumentando aí de 10 em 10% do seu tamanho. Essas opções aqui na verdade, elas não são muito comuns, geralmente a gente cria o banco de dados só com create database curso, mas como eu quero também mostrar um pouco da linguagem para vocês, eu estou também implementando aí e mostrando novos parâmetros que você pode estar introduzindo dentro do comando SQL. Lembrando que a última linha não vai vir, porque eu não tenho um próximo parâmetro, eu só me preocupo em fechar o parênteses do primary aqui, que foi aberto. Na próxima aula nós vamos fazer a execução dessa consulta, para que ele crie o banco de dados com essas configurações aí que nós setamos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí